E pela terceira rodada do campeonato estadual, o Vovô venceu o Guarani de Sobral aqui na Arena Caxelão por 3 a 0 com dois gols do Roger, um gol do Felipe Bachola e permanece líder invicto da competição. Música Música Jogo firme, não espera acontecer, faz logo acontecer, porque quando a gente abre o olho, que a gente deixa os caras jogarem, a gente dá morro. Pisa forte lá dentro, pisa forte lá dentro, joga forte, joga firme. Música Se dedicar o máximo para a gente sair com a vitória. Música 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 a continuar entrando dentro de campo, procurando sempre vencer. A liderança também, a invencibilidade é bom também, né? Mas o mais importante é a gente colocar dentro de campo aquilo que a gente vem treinando. E isso tem dado certo. Hoje foi uma vitória convincente, então melhor ainda. Roger, desde que você votou, você estava querendo marcar, né? Você falou que é importante servir, mas atacante gosta de fazer gol e hoje você fez dois. É de sair feliz no jogo, né? Estou feliz, estou feliz. Glória a Deus por isso, né? A gente vinha trabalhando aí para fazer esses gols, né? E hoje a rapaziada colocou eu na cara e deixou fácil para eu só empurrar. Acho que a gente está no caminho certo. Pouquinho em pouquinho a gente vai construir um Ceará muito forte em 2019. Você falou certo, caminho certo, né? Porque a gente permanece invicto nessa competição, líder isolado. E não só nessa, né? Nas outras também a gente ainda não perdeu. A gente está construindo um grande ano. A gente tem que ir um pouquinho em pouquinho, pôr no chão, jogo a jogo. Mas nós estamos no caminho certo. Acho que está sendo feito um grande trabalho, né? Está chegando jogadores aí também com grande bagagem. O Esclis é um querido da torcida, o Carleto, o cara experiente, vem para agregar. Então, acho que o Ceará tem tudo. Nós temos tudo para fazer um 2019 forte e conquistar títulos. Respeito e união são as palavras. Sempre. Aqui eu respeito a união desse grupo, trabalho. Essa aqui vai ser, é sempre o nosso lema. Na sua coletiva de pré-jogo, você falou que esse início de temporada é sempre muito apertado, né? A gente tem três competições simultâneas e a gente tem que dar o nosso melhor nas três competições. E a gente vem dando, né? A gente ainda não perdeu. Segue numa sequência grande de jogos sem perder. É importante entrar focado e entrar, tipo, vamos ganhar do que for, meio a zero é ganhar. É, a gente conversa bastante, né? Entre nós e comissão, atletas. Nós não estamos dando prioridade para nenhuma competição. Nós estamos entrando para procurar vencer, dependendo de qual seja o campeonato, né? Então, acho que nós estamos fazendo o nosso papel, né? E acho que nós temos que pensar nisso, continuar jogo após jogo. Agora, no final de semana, é cearense de novo. Nós vamos entrar para vencer, para manter a ponta, né? Depois tem Copa do Brasil, enfim. É além cunhido, resultado positivo. É isso aí, com certeza. Desculpa, desculpa. Abertura